O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, divulgou o número de pessoas aptas a votar em governador Valadares nas eleições municipais deste ano 2024. São no total 198.486 eleitores. Com base nesses dados oficiais, a maior cidade do leste de Minas não terá o segundo turno, né? E o Miguel Brás está ao vivo aqui com essa informação. Aliás, outras informações aqui no BG, né? Quer dizer, nós somos então o nono colégio eleitoral de Minas Gerais. E mais uma vez, então, não vai ter o segundo turno, né, Miguel? É isso mesmo, Nico. De acordo com as regras das instituições eleitorais, para ocorrer o segundo turno, o município precisa ter 200 mil e um eleitores, como não é o caso daqui de governador Valadares. Mas com os dados, com os levantamentos divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o cartório aqui de governador Valadares já se prepara para as eleições que ocorrerão no dia 6 de outubro deste ano, ou seja, menos de três meses. Aqui em governador Valadares tem três zonas eleitorais. Há 318, ou melhor, tem três zonas eleitorais. 318, 118 e 119. Sendo a 318 com maior número de votantes, com quase 75 mil eleitores. No entanto, conforme o Tribunal Superior Eleitoral, desde as últimas eleições, Valadares perdeu 15 mil e 400 eleitores. O órgão eleitoral divulgou uma série de fatores, porém, eu só vou listar dois que foram divulgados pelo órgão. A primeira, a redução se deve pelas mortes causadas pela Covid-19, quando morreram 1.500 pessoas. E o segundo fator é pelo sistema migratório. Portanto, governador Valadares tem 198 mil e 486 eleitores aptos a irem às urnas no dia 6 de outubro deste ano. Nico? Então, a gente subtraindo aí na matemática simples, né? 200 mil e um, menos 198, 486, 1515 eleitores, né? Quer dizer, se tivesse tido uma campanha aí para alistamento dessas 1.500, especialmente dos jovens, né? Que não são obrigados a se alistar na data X, né? É, aí poderiam ser convidados através das escolas, campanhas, educatismo, porque é um prejuízo para uma cidade do porte, governador Valadares, não ter o segundo turno, né? Deixa a disputa mais democrática, mais ampla, né? Aí, no primeiro turno, ficariam diversos candidatos e, depois, no segundo turno, os dois principais votados e as duas principais propostas, que seria, mais uma vez, então, submetida ao crivo do povo de governador Valadares. 1.515 eleitores faltando para o segundo turno. Então, não dá mais nessa eleição, né, Miguel? Agora é só na próxima, em 2028. Até lá. Miguel, obrigado pela informação, Miguel Brás. Miguel sabe tudo, né, rapaz? Fala até de eleição também.